A situação lá na região de Massapê, município piauiense, que fica a 376 quilômetros de Teresina. Por lá, as chuvas intensas acabaram provocando o rompimento de uma barragem, a barragem Engazeiras, e uma comunidade que mora no entorno da barragem está isolada desde ontem. A 40% da população do município foi afetada, segundo o prefeito Rivaldo de Carvalho. Além de isoladas, as comunidades estão sem energia elétrica e também, daqui a pouco, é o temor do prefeito que em breve comece a faltar também alimentos para a população. O prefeito diz que apenas a redução do nível das águas vai possibilitar o acesso a essas áreas isoladas e pede ajuda ao governo estadual, ajuda do corpo de bombeiros e também da defesa civil. Boa parte da população rural de Massapê está sem ter como acessar a sede do município e os serviços que existem lá, inclusive serviços de saúde devido às fortes chuvas que caíram na região. Alguns outros municípios, como Caridade, também já estavam enfrentando situações difíceis em razão das chuvas intensas. O prefeito Rivaldo Carvalho diz que está preocupado, é uma situação emergencial, diz o seguinte, que a situação não é boa, a barragem se rompeu e há um risco significativo para a localidade. Neste momento, um dos técnicos da defesa civil, o Verton Costa, está se dirigindo à região e a gente conseguiu um áudio dele, onde ele fala já do que o governo do estado vai fazer, quais são as providências para atender a esse clamor aí do prefeito Rivaldo, lá de Massapê, que soluções a defesa civil pode levar para as pessoas dessa comunidade. A Secretaria Estadual de Defesa Civil acompanhou na tarde de ontem... A gente tem um trechinho, que é o trecho que nos interessa, que é um trechinho curtinho do Verton Costa, onde ele já diz quais são as ações que serão adotadas diante dessa situação que eu narrei agora há pouco para vocês. Vamos sentar novamente agora. Que os principais danos, resultantes do rompimento dessa barragem, que é utilizada pela população nas atividades agropecuaristas, é que houve o isolamento de uma comunidade que mora no entorno da barragem. Seja porque a passagem molhada foi parcialmente destruída, mas também algumas estradas vicinais foram totalmente destruídas. Além disso, houve um arrasto dos postes da fiação elétrica, que também isolou a comunidade do sinal de internet e do fornecimento regular de eletricidade. Ontem à noite ainda era difícil o acesso à comunidade. Nós alinhamos aqui com o corpo de bombeiros sediado em Picos para fornecer uma ajuda para o município. E nesta manhã, uma equipe da Defesa Civil, formada por assistentes sociais e engenheiros, sob o comando do coronel Kleber, que é o gerente de resposta, está se dirigindo para a Massapê. De tal forma que essa equipe vai fazer o monitoramento da situação, a vistoria, o cadastro das famílias, para verificar de que forma o governo do estado do Piauí pode colaborar no processo de recuperação e assistência às populações impactadas. Obrigada, então, Verton, pela disponibilidade em atender e dar essas informações e essa resposta que o governo do estado pretende dar de forma imediata, de forma emergencial, para a cidade de Massapê. E aí E aí Obrigado.